Falar com relação a cidade de Ilhéus, que tá assim, olha, lotada de gente. Pois é, e por esse motivo também já começou por lá a operação Cidade Limpa, realizada na cidade de Ilhéus, a Princesinha do Sul. O objetivo? Promover a limpeza das áreas urbanas e também das praias da cidade. A Érica de Sá conta todos os detalhes pra você a partir de agora. Acompanhe. Funcionários da limpeza pública de Ilhéus estão recolhendo o lixo das principais avenidas e bairros. A operação Cidade Limpa começou no dia 2 de janeiro e inclui a coleta de lixo doméstico, entulho e limpezas de jardins e das praias. O trabalho começa às 7 horas da manhã. Uma média de 200 profissionais se espalham em vários pontos para manter a cidade limpa. Entre os equipamentos utilizados estão roçadeiras e essa motoniveladora, que é utilizada no recolhimento do lixo acumulado na areia das praias. Para quem começa a tirar o lixo cedo, a população também precisa colaborar. Se a população se atentar, botar o lixo na porta na hora certa, onde os compactadores vão passar, não jogar material no chão, copo plástico, se acumula água, para o mosquito de exílio não se proliferar. Tudo isso é muito importante e que a gente pede ajuda da comunidade para colaborar com o nosso governo. Qual é a parte mais difícil para você? É a colaboração da população, com a limpeza e os cabaneiros também. O pessoal aqui pode enxergar o lixo também, para ajudar a gente também. O faxinaço começou em Olivença, depois seguiu para as praias do sul e agora é realizado aqui na Avenida Soares Lopes. A limpeza também faz parte do receptivo turístico, já que é nesta época do ano que a cidade recebe milhares de visitantes. Na área central, a operação será realizada durante 10 dias. De acordo com o secretário de serviços urbanos, no verão, o lixo aumenta em 30%, mas este ano a sujeira chegou a 70%, a mais que o normal. O secretário informou também que desde o início do faxinaço, 250 toneladas de lixo por dia são recolhidas e que o trabalho visa o bem-estar dos visitantes e dos moradores. A população tem que se conscientizar nos horários de coleta, porque isso aí não é só para os turistas, é principalmente para a cidade. A Avenida Esperança, no Malhado, é o local mais crítico. Só para tirar o entulho desta área, foram necessárias seis caçambas. O faxinaço também acontece na feira da central de abastecimento do Malhado. Aqui a limpeza passará a ser feita duas vezes na semana. Ela estava sendo lavada uma vez por semana. A partir de agora vai ser lavada duas vezes por semana. E nós vamos aumentar o número de efetivos de funcionários, fazendo o deslocamento de funcionários cedidos a outras secretarias para que retornem para trabalhar na feira. Porque hoje tem uma quantidade muito pequena de funcionários para dar conta de tantos serviços que tem aqui para executar.